Outra coisa que eu queria falar sobre materiais, tem a ver com o mapeamento V, mas já que a gente tá aqui... Principalmente naquele trabalho dos objetos da cozinha, o pessoal pergunta muito assim, nossa, mas como é que eu faço para ficar menos perfeitinho? Os objetos no 3D tem a tendência de parecer lisinhos demais, perfeito demais, geométrico demais, como é que eu faço para dar aquela aparência mais real, né, de um objeto que existe de verdade, que tem imperfeições aos perfeitos e tal. Um longo assunto, mas eu vou só dar algumas dicas rapidinho aqui. Esse aqui é o mesmo material que a gente usou antes, mas agora eu tô jogando aquele afundado dos pontinhos, eu tô usando o Displacement aqui, ao invés do Bump, tá? O efeito vai ser mais ou menos o mesmo, porque eu quero liberar o Bump para colocar outra imagem diferente aqui. Quando a gente mexe com 3D um certo tempo assim, a gente vai acumulando imagens de sujeira, de arranhados, de imperfeições, assim, para a gente poder misturar nos materiais para criar esse efeito que a gente quer. Deixa eu visualizar aqui melhor. Então, por exemplo, na superfície desse dado, eu posso colocar essa imagem de esses arranhados aqui, por exemplo. Vou colocar isso no meu Bump. Vamos ver como é que fica. Bem exagerado. A gente pode diminuir a força do Node e botar um pouquinho só de arranhado, tá vendo? Quando você tem uma imagem que é tão assimétrica, já muda muito a aparência do objeto. Deixa eu abaixar um pouco isso só aqui, só para... É, não é mesmo. Ah, vamos ver no render mesmo como é que ficaria. Tá vendo? Você dá uma quebrada na superfície. Que já deixa as coisas menos perfeitinhas demais. Ok? No caso, eu usei essa textura de arranhados. Pode usar o que você quiser. Pode ser uma textura de tecido, sei lá. Ah... Outra coisa... Tá aparecendo meio pixelado aqui, tá vendo? Essa foto que eu estou usando, ela é bem tosca, tá? Resolução baixa. Eu acho que ela é até um JPEG. Não é. Aqui não dá para ver. Acho que é um JPEG. Não, nem é. É um PNG. Mas a resolução está muito baixa. O ideal seria você pegar... Algum material que esteja arranhado na vida real. E mete no scanner. Escaneio com resolução bem alta, tipo 4K. E você vai usar isso como textura, tá? Isso aqui é só um exemplo rapidinho. É... Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Outro... Tem dois aspectos do material que são muito importantes, que às vezes eu tenho visto os alunos negligenciarem um pouco. Que é o especular e o roughness. Ah... Uma das vantagens de você ter... Esses dois separados assim, é você poder usar texturas diferentes em cada um deles. Tá? Então, por exemplo, vou deixar um especular alto para refletir bem a luz. Mas eu vou mexer no... No roughness um pouco. Eu vou deixar algumas áreas... Mais... Ah... Reflexivas. E outras eu vou deixar um pouco mais opacas. Eu gosto de usar essa textura aqui, ó. que tem como se fosse umas impressões digitais. Não sei se dá pra ver muita diferença. Não sei se dá pra ver muita diferença. Ah... Acho que essa cor branca também não tá me ajudando muito, né? Vamos fazer dessa. Quer ver? O que que é esse material? Vamos por aqui. Tá vendo? É como se fosse umas impressões digitais assim. Imagina que você tem um vidro, por exemplo. Você quer que ele não fique totalmente transparente. Você quer que tenha umas áreas um pouco embaçadas assim. Você pode usar uma textura desse tipo. Deixa eu tirar... Vou fazer um teste aqui. Vamos ver se melhora. Tá ruim de visualizar, hein? Vamos ver se eu tivesse com uma luz melhor. Bom, enfim. Deu tudo errado. Então assim, façam isso que eu falei, mas façam do jeito certo. Porque essa imagem tá com a resolução muito baixa. E as minhas impressões digitais não deram muita diferença aqui. Eu acho que teria que ser um material mais... Deixa eu ver. Não sei se é porque a imagem tá com o fundo preto. Eu vou botar um Color Ramp aqui. Vou dar mais uma chance pra ele. Ah! Que diferença o Color Ramp faz, olha só. Vamos acertar isso aqui. Voltar para especular mesmo. Esse só continua muito forte, então. Eu vou tirar também o Bump um pouco. Pra gente enxergar só um PC digital. Usando o Color Ramp eu consigo... Selecionar melhor, né? O quanto que eu quero que apareça da imagem. Tá, então eu posso usar essa textura no Roughness. Eu posso usar ela no especular. Talvez a mesma dos dois, né? Sei lá. Isso aliado com os Arranhados, com o Displacement, etc. Lembrando que tudo isso aqui ainda é só aquele cubo lá do começo. Tá vendo? Seis faces. Pra um objeto que só tem seis faces até que tá honesto. Seis faces. Vou voltar com a imagemzinha aqui. Acho que com uma luz menos dramática dá pra ver melhor também. Mas enfim, isso aí vale pra qualquer coisa. Nossa, que bagunça. Olhando assim parece uma zona, né? Nessa hora o aluno desespera. Ai meu Deus. Deixa eu tirar uma foto, professor. Calma, gente. Calma, gente. É só uns nodes. Tá? Deixa eu só explicar esses nodes, então. Caso de alguém ainda tá com medo desse material. Não tem nada demais. Ah... Principal do BSDF. Quase sempre eu tenho usado ele. Tá ligado na nossa saída, né? Na saída... Surface. Ok? Eu tenho aquele... Aquele... A textura dos dados com blur. Tá no nosso displacement. Aqui tem um node do displacement. Aqui tá a imagem do dado borrado. E aqui tem um ColorRamp pra controlar. Até onde que essa textura vai. Sem ele, ó... Ficou muito esquisito. Com o ColorRamp a gente consegue controlar as coisas melhor. Ok? E no principal do BSDF eu tenho... Um Image Texture. Que é só a foto dos dados aqui, ó. Ok? Eu tenho essa imagem com as impressões digitais. Ela tá entrando tanto no especular quanto no roughness. Um ColorRamp pra controlar as duas. Vamos ver. Deixa eu tentar uma coisa. Deixa eu tentar uma coisa. É. Tem que ser um valor RGB mesmo. Ah... Tá. Deixa eu falar. Outro dia eu brinco disso. Então aqui tá minha imagem. Aqui tem as impressões digitais. E no final, aqui no Bump Map. Eu tenho essa imagem dos Arraiados. Que tá com a resolução muito baixa. Mas é só pra... Visualizar aí. Ok? Posso aumentar um pouco. Bom, é isso. Espero que tenha sido útil pra alguém.